Olá pessoal, me chamo Rafael, esse aqui é o canal Sobrevivencialismo Amazônia, bem-vindos. Então pessoal, eu resolvi gravar hoje de terno e gravata, né? Porque o assunto é sério, né? Pessoal, esse vídeo aqui, ele não é exatamente para preparadores e para sobrevivencialistas, mas é para cristãos, independentemente de denominação a qual pertençam. Cristãos que dizem que não é necessário se preparar porque eles contam com o cuidado de Deus, com a proteção de Deus, tá? É o seguinte, primeiramente eu quero deixar claro que eu não mostro o meu rosto nos vídeos por uma questão de privacidade. Eu me chamo Rafael, né? Como já falei antes. Eu sou evangélico, tá? Cristão evangélico, eu sou cristão evangélico há mais de 20 anos, tá certo? Eu tenho um vídeo aqui embaixo na descrição, onde eu explico os motivos de eu nunca mostrar meu rosto nos vídeos, né? Mas alguns dos inscritos me conhecem pessoalmente e até tem o meu número de WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, por que que tem essa crença de que Deus vai me proteger, Deus vai cuidar de mim e eu não preciso me preparar para uma crise, né? Primeiramente você tem que saber que esse canal aqui originalmente se chamava Preparação e Sobrevisualismo Cristão, ou PS Cristão, tá? Eu troquei o nome faz cerca de um ano e alguma coisa, justamente porque eu vi que os cristãos não estão preocupados em se prepararem, porque eles supostamente contam ou acreditam na proteção de Deus, né? Eu também acredito na proteção de Deus, mas não dessa maneira equivocada que existe por aí, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, existe uma coisa chamada fatalismo, tá? Que é a crença de que algum tipo de força maior controla os mínimos aspectos da vida das pessoas, tá? O fatalismo, ele tem origem no paganismo, tá? Os pagãos, eles acreditavam que... Acreditavam nisso, né? Que a vida deles era governada por um tipo de força maior E eles eram contra o livre-arbítrio Os primeiros cristãos, eles eram a favor do livre-arbítrio, né? Eles vieram pra quebrar essa tradição pagã de fatalismo, tá? E o que aconteceu? Os pais da igreja, eles basicamente defenderam o livre-arbítrio e atacaram o fatalismo Porém, por volta do ano 410, 420 d.C., surgiu um homem chamado Agostinho de Pona Popularmente conhecido como Santo Agostinho Esse homem fez muito mal para o cristianismo Ele inseriu doutrinas pagãs no meio cristão Ele pegou o fatalismo e enfiou dentro do cristianismo Agostinho de Pona escreveu um livro chamado Livre-Arbítrio Onde ele ataca o livre-arbítrio e onde ele defende o fatalismo Eu estou lendo esse livro, né? E é lamentável que um homem tão estúpido tenha ganhado tamanha projeção Seja como for, o fato de cristãos acreditarem que não devem se preparar Que eles devem confiar em Deus, né? Confiar em Deus Não tem nada a ver com a Bíblia Tem a ver com o fatalismo Que foi enfiado no nosso meio por Agostinho de Pona Agostinho de Pona é o primeiro e o maior dos doutores da igreja católica E foi inspirado nos escritos de Agostinho de Pona Que João Calvino criou aquilo que se chama calvinismo O calvinismo é baseado nos escritos de Agostinho de Pona Que foram sistematizados por João Calvino no século XVI d.C. E o que acontece? 80 a 90% do material teológico cristão evangélico no Brasil, hoje em dia É produzido por calvinistas Então, não é de se espantar que a doutrina fatalista, que é pagão É importante frisar, não tem nada de cristão, é pagão Essa doutrina está enfiada no nosso meio Então, se você é cristão e está me assistindo e você acha que não deve se preparar Porque você confia em Deus Eu sinto muito, mas essa mentalidade é pagã Eu peço que você me desculpe por ser eu que estou dizendo isso Eu possuo conhecimento teológico muito alto Eu sei o que eu estou falando Caso você queira se aprofundar mais nesse assunto Nesse tema do fatalismo Aqui embaixo na descrição Eu estou deixando o link para Um PDF Que vai te ajudar a entender melhor o que eu estou falando Eu não tirei isso da minha cabeça Eu tenho leitura, eu tenho vivência Eu sei o que eu estou falando Tá beleza? Então, pessoal Se você ficou até aqui nesse vídeo O meu muito obrigado Deixa o like Se inscreve no canal E é isso, tá bom? Tchau